Pra quem não tá ligado, esse é o DJ Juninho Pra quem não tá ligado, esse é a tropa do Gordão Os cara que mete bala, mete bala, mete bala Ainda fode a pombosinha Em cima da loja, do brinco na treta No complexo do lixo, do brinco na treta Se você tem um amiguinha, pode vir que a hora é essa A hora é essa, a hora é essa Sarrana, sarrana, sua colega Sarrana, sarrana, sua colega Sarrana, sarrana, sua colega Sarrana, sarrana, sua colega Se ela tiver com vergonha, aí você chama É, você chama É, você chama O DJ acionou, porque você tá demais Hoje o cara, aqui na Maroc Mostra do que tu é capaz Sarrana, fica a mulher Vai, grita a luz doze Empila a bunda pra ele Olha pra trás e dá pro Juninho Ela só gosta de tua porceta O baseado se vence na pão Essa safada hoje que é caô Foi pro Júlio que ela rebolou Rebola, rebola, rebolaυbola Os cara que mete bala, mete bala, mete bala, ainda fode com você Em cima da laje, do bico na treta, do complexo do lixo, do bico na creche Se você tem um amiguinha pode vir que a hora é essa, a hora é essa, a hora é essa Sarrana, sarrana, sua colega Sarrana, sarrana, sua colega Sarrana, sarrana, sua colega Sarrana, sarrana, sua colega Se ela tiver com vergonha, aí você chama ela O juninho te acionou, porque você tá demais Hoje cara, aqui na Maró, que mostra do que tu é capaz Senta na pica, mulher, vai que tá luz dozinho Empila a bunda pra ele, olha a vantagem da bujoninha Ela só gosta de topo, cê tá um passeado e se vence na pão Essa safada foi chica, caô, foi pro jurinho que ela rebolou Rebola, 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 rebola Cê tá no meu, cê tá no meu Cê tá no meu, cê tá no meu Cê tá na pica, cê tá na pica, pô